Saiba, Deus está no controle Ei, amém Deus, Ele está no controle da situação Deus apenas quer que você se levante Toma atitude Amém Se levante desse jeito que você está aí Prostado Desanimado Não vai adiantar nada Não vai agradar a Deus Deus quer falar contigo de pé Deus quer trabalhar na tua vida de pé Ponte de pé Desde tua cabeça O inimigo quer que você fique assim prostado Desanimado, se achando derrotado Falando Profetizando derrota em sua vida Falando que sua vida é assim Que nada de bom acontece em sua vida Não deixe que o diabo venha colocar isso em sua mente Amém Não profeta essas coisas não Glória a Deus Deus te fez, amado Mais do que vencedor Mas Deus quer que você se levante Amém Se levante porque a vitória é tua, rapaz O inimigo te quer derrotado Mas Deus quer te ver feliz de pé Amém Glória a Deus Por mais que muitos Por mais que muitos querem te ver derrotado Mas vai ter que ver você de pé Aleluia Vitorioso Vitoriosa Amém Então, meu amado Minha amada Aleluia Deus vai restituir Calma Ponte de pé Deus vai restituir tudo que você perdeu Amém Agora Se levante Toma posição Não há nada perdido Amém Recomece Aleluia Deus é contigo Deus vai estar contigo Nessa peleja Amém Deus jamais vai te deixar Agora Deus quer que você Tome atitude Se levante Porque ele Ele é tremendo Ele é fiel e justo Para fazer infinitamente mais E restaurar a tua vida Restaura a vida da tua família Do teu filho Amém Deus é contigo Jesus te ama Deus te ama Deus conta contigo Amém Nós temos um Deus todo poderoso Que trabalha para mim Que trabalha em nossas vidas Amém Então não há nada perdido Deus Quer você de pé Porque ele vai fazer Algo novo E crê Receba Ele vai fazer algo novo Receba Ele vai fazer algo novo Receba Ele vai restaurar Receba Ele vai curar Receba Ele vai Aleluia Te abençoar Poderosamente Receba A tua cura Receba A restauração espiritual Receba Toda obra contrária Já saiu E você já é vitorioso E já é vitoriosa Em Cristo G É o boy Deus te abençoe Fique na paz É a minha força É a minha força É a minha força